Demel de Tubibaela Demel de Tubibaela Demel de Musquita é gostoso Cura até constipação Se mistura com limão Aí sim que é saboroso Cura até tuberculoso Cura qualquer criatura Faz abaixar a gordura E serve para a garganta Melhora a quem canta E serve a fiura Demel de Tubibaela Demel de Tubibaela Demel de Tubibaela Demel de Tubibaela Que é o remédio de fumar de Manoela Foi aqui na Paraíba Na cidade de Cajazeira Tem um sujeito na feira Vendendo mel de Tubiba Chegou Maria Furiba E disse pra Zé Joaquim Deixa um pouquinho pra mim Tomou mel em quantidade Findou na maternidade Mel de Tubibaela Demel de Tubibaela Demel de Tubibaela Que é o remédio de fumar de Manoela Demel de Tubibaela Demel de Tubibaela Que é o remédio de fumar de Manoela Uma moça em solidade Arranjou um casamento Com um tal de Manoel Vento Foi a maior novidade Corrou lua na cidade Com uma cabaça na mão Gritando pra abortidão Mel de Tubiba é gostoso Já vi que o mel saboroso Faz aumentar a pressão Demel de Tubibaela Demel de Tubibaela Que é o remédio de fumar de Manoela Demel de Tubibaela Demel de Tubibaela Que é o remédio de fumar de Manoela Cabra tanda doentado Bendíssimo Manoé Furiba Tomando mel de Tubiba Pois fica novo e corado Se for um velho acabado Fica novo de verdade Volta logo a mocidade Eu vivo sem ter engano Tando com noventa anos Fica com dez de idade Demel de Tubibaela Demel de Tubibaela Que é o remédio de fumar de Manoela Demel de Tubibaela Demel de Tubibaela Demel de Tubibaela Que é o remédio de fumar de Manoela Tem o mel de jandaíra Que é conhecido demais Assim diz o rapaz Na cidade de Cupira Ninguém diz que é mentira O Urussu é conhecido Quem faz o mel garantido Tudo tem na Paraíba Igual a mel de Tubiba Pode haver, mas eu duvido Demel de Tubibaela 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 Uma viúva me contou Que possuía um marido Mas ele tinha morrido Ela sozinha ficou Outro viúva arrumou E toméu do morso sagrado Ele ficou animado Ela tomou outra vez Quando foi com nove meses Ouvi logo um batizado Demel de Tubibaela Demel de Tubibaela Que é o remédio da comar Manuela Demel de Tubibaela Demel de Tubibaela Que é o remédio da comar Manuela Demel de Tubibaela Demel de Tubibaela É o remédio da comar Obrigado.